Bom, César, você pretende, então, trabalhar como analista master representando clientes, né? Não com a sua própria empresa, é isso? Isso, de início sim, de início sim. Apesar, então, de você já ter essas duas empresas aí meio que combinado, né? Para que você fosse iniciar, o que é importante? Para começar, César, para começar mesmo, vamos dar start. Tudo que você precisa é um cliente. Então, se você já tem duas empresas que não estava nada concreto, mas porque você estava numa migração, digamos assim, entre o seu trabalho atual, que acabava não demandando tempo, e agora, com a sua rescisão, né? No trabalho anterior, você vai começar o passo a passo aí como analista de licitação. Então, vamos lá. Um cliente já é o suficiente para você começar, tá, César? Por quê? Porque você sabe que lá no treinamento, quando você for para o módulo 9, um pouquinho mais à frente, a gente vai ter técnicas validadas de prospecção de cliente. E aí, eu acho importante a gente falar sobre isso, César, por quê? E eu não sou dona da verdade, eu não sou melhor que ninguém, nada disso. Mas, quando a gente aplica uma metodologia, a metodologia que eu trago para vocês é uma metodologia que já foi validada por muitas vezes. Então, é uma metodologia que eu venho aplicando há muitos anos, e que depois foram aplicadas pelos alunos, e a gente vai vendo quais são os métodos que funcionam e o que não funcionam. Então, tudo que você tem lá no módulo 9, é uma metodologia já comprovada, validada, que no momento que você quiser escalar os seus clientes... Cláudio, eu estou aqui com esses dois clientes, mas agora eu quero ter 10 clientes aqui, eu quero ter 5 clientes aqui. Essa metodologia, ela vai evitar que você perca seu tempo, César. De repente, de uma forma que não funciona, que às vezes a pessoa... Ah, eu vou sair batendo aqui de porta em porta, pode dar certo, pode não dar, mas as chances são que você acaba perdendo muito tempo, uma técnica não validada, e que tempo é ouro. Você já tem duas. Essas empresas são de amigos seus? São desconhecidos, na verdade. Então, excelente. Então, você foi direto para a prospecção interna, que é a metodologia que a gente pede realmente para usar. A boa saída é que você já tem, então, dois clientes que estão ali aguardando. O que vai acontecer, César? Vamos lá. Você nem precisa se preocupar com a prospecção agora. Com esses dois clientes, já é o necessário para começar, porque a prospecção para novos clientes, eu acho que depois que você passa ali pelo primeiro passo, que a gente até... Quem nunca participou de licitação, a gente inclusive tem um grupo de desafio, tá, César? Que agora em julho vai abrir as inscrições. Eu acho importante você entrar até com esses clientes que você já tem. Lá também você vai ter a oportunidade de prospectar mais clientes e ampliando ali o seu roster, a sua carteira de clientes. Primeiro passo a passo, então, você vai ter que dar um pulinho lá no módulo 9, porque lá no módulo 9 a gente tem o checklist dos documentos. Então, hoje mesmo, tá? A tarefa para hoje, a forma da sua rescisão, já vai no módulo 9, pega o checklist de documentos, tá? Entra em contato com essas duas empresas e já fala para ela, ó, agora é a hora da gente iniciar, tá? E aí o que você vai combinar? Combina com esses seus dois clientes aí iniciais, tá? Olha, vamos iniciar aqui o trabalho. Tem duas formas de você combinar. Você já pode jogar direto uma mensalidade e um valor sobre o êxito, tá? Até por ser uma prospecção interna, dá uma liberdade maior da gente fazer isso. Ou, se você sentir algum tipo de resistência, o que você vai combinar com eles? Olha, então vamos fazer o seguinte, vamos iniciar aqui os trabalhos, tá? Vamos fechar o contrato, fecha o contrato, sendo amigo ou não sendo amigo, pega o modelo de contrato que tem no módulo 9, fecha o contrato com eles. Vamos começar a trabalhar. Nessas primeiras semanas, a gente vai trabalhar com comissão sobre o êxito. E assim que a gente finalizar ali, ganhar a primeira licitação, nós já passamos para a minha regra de trabalho, que é ou um valor fixo mais comissão pelo êxito, ou uma mensalidade e mais a comissão pelo êxito. Por que isso, César? Porque você não pode também, e é muito importante você não acostumar mal essas empresas, você não vai trabalhar só com comissão pelo êxito. E você tem os seus custos, você tem o seu planejamento. Então, selecionar editais, fazer cadastro no SICAF, atualizar cadastro no SICAF, tudo isso requer seu tempo e seu tempo tem que ser remunerado, tá? Então, você que está como analista máster, está buscando conhecimento, eu sempre recomendo que a mensalidade tem que ser pelo menos um salário mínimo, tá? Mas é sempre aquilo, né? Você vai comprar um Danone, aí você fala, poxa, mas tem um Danone aqui que está R$2 e tem outro Danone aqui que está R$10. Por que eu vou pagar R$8 a mais nesse segundo Danone? Aí você, vamos experimentar, uma amostra, tá? Aí você experimenta um Danone de R$2, horrível, gostou, aí você experimenta um Danone de R$10, néctar dos deuses. A mesma coisa acontece com o seu trabalho, César. Por quê? Porque se você olhar lá no módulo 9, tem uma carta de apresentação onde a gente fez um roteiro de apresentação do analista máster tubarão. Então, você tem que ser o primeiro a reconhecer o seu valor. Você não é aventureiro, você não é amador. Você já vai para o campo de batalha com esses seus dois clientes, mas de uma forma segura. E olha, César, você não vai ganhar todas as licitações que você vai participar. Eu não ganho todas as licitações que eu vou participar, mas a gente não perde licitação por erro, a gente não comete erro no meio do processo, a gente não erra documento. E mais, você tem a possibilidade de participar ativamente. Não é só ir lá cadastrar a proposta e ficar esperando o resultado, ficar rezando para dar certo. Não, você vai fazer a análise de estratégia dos concorrentes. Então, muitas vezes você vai ver que numa licitação, você está lá em oitavo lugar, nono lugar, mas você vai tirando aqueles que estão na frente. Exatamente. Porque tem erros fatais ali no momento da documentação. Então, tudo isso vai trazer um resultado de muito valor para essas empresas que você vai representar. Isso vai alavancar os resultados deles e o seu resultado também. Por isso que um salário mínimo de mensalidade é muito pouco pela quantidade de resultado que você vai trazer para a empresa. Só que você tem que fazer o seu cliente perceber isso. Como que você faz o seu cliente perceber isso? A amostra do Danone. A amostra do Danone é, vamos começar a trabalhar, comissão pelo êxito nesse primeiro passo, e logo na sequência a gente já fecha a mensalidade. Está aí para ele, isso daí não vai ser nada. É um valor irrisório frente aos benefícios que você vai ganhar, fora a sua comissão. E você já vai combinar com ele que você cobra de 1% a 6% de comissão. Flávio, eu quero trabalhar com 5%. Já joga 5%. Ah, mas tem uma outra oportunidade aqui, uma dispensa, um valor menor. Vamos negociar uma comissão menor? Aí você vai ficar livre para negociar da forma que você julgar melhor, tá bom, César? Sempre, eu falo o seguinte, estabeleça o valor mínimo pelo seu trabalho. Não trabalhe por menos do mínimo, porque você buscou conhecimento, você tem muito conteúdo, você não é amador. Você vai oferecer um trabalho seguro e você tem que dar o valor para você mesmo antes de qualquer cliente querer tentar barganhar ou qualquer coisa do tipo, César. Justamente com esses dois conhecidos, eu ofereci o valor sobre o êxito, certo? Exatamente como o senhor explicou, primeiro pelo êxito, depois mensalidade, certo? No caso, a gente venha continuar com o processo, né? Exatamente. E vai continuar, porque é só questão do resultado, tá? A empresa, ela vai se apegar ao resultado. O que você tem que deixar claro também, César? Que, olha, não é nessa primeira semana que a gente vai sair com 100 estações, não. Então, é um processo onde a gente vai alinhando a documentação da empresa, a gente vai buscando as melhores oportunidades e faz um plano de trabalho. Ali, por três meses, por seis meses, então já coloca um planejamento ali de trabalho junto com essas duas empresas, tá? E você vai ver, César, logo que você passar da primeira licitação, logo que você já vai se sentir completamente seguro, inclusive, para fazer a prospecção de outros clientes, a prospecção externa, né? De clientes que não são conhecidos, não tem um amigo, não tem problema nenhum. Você usa o módulo 9 lá, usa a carta de apresentação, que com certeza vai trazer ali um ramo melhor de clientes. E um outro ponto também, César, que muita gente pergunta, pode até ser sua dúvida também, não necessariamente você vai precisar ter 30 clientes para você ter um faturamento acima de 10 mil reais por mês, tá? Então, isso vai depender muito do cliente que você vai prospectar, da ambição desse cliente, porque às vezes você vai prospectar, por exemplo, um MEI, uma EME ou MPP, e ele mesmo não quer crescer tanto. Então, você vai dançar ali de acordo com a música. Olha, tem uma licitação aqui de um milhão. Não, essa licitação para mim é muito. Vamos buscar uma licitação que já estava um pouquinho mais baixo. E aí você vai começar fatalmente a selecionar esses clientes, né? Mas com o cliente sabendo trabalhar, você já consegue alcançar essa margem e aí ter mais espaço para que você tenha também uma fixe de trabalho. Eu não fico trabalhando 24 horas por dia que nem no seu emprego, né? Você não estava feliz, né? Exatamente. E aí E aí E aí Obrigado.